Voltamos com o último tempo do Bate-Papo Esportivo. Pessoal, agora tem uma dica pra você que gosta de um bom churrasco, com carne de primeira, comida de qualidade e um ótimo ambiente pra você almoçar, levando a sua família. Você tem que conhecer o melhor self-service com churrasco do Barreiro. Venha conhecer o Aredes, bar e restaurante, o melhor self-service com churrasco. Da região do Barreiro. Funcionamento de segunda a domingo, com pratos especiais e diferenciados aos finais de semana e feriados. Telefone 2511 3535. 2511 3535. Endereço na tela pra você. Então, pessoal, se você é da região do Barreiro e quer saborear aquele belo churrasco com muitas variedades de carne e com tranquilidade e conforto de poder levar a sua família, vá conhecer o Aredes. Você encontrará uma ótima estrutura com espaço kits pra crianças, bom atendimento, comida de qualidade. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E o Tiago Fernandes tava aqui com água na boca, Tiago? Água na boca. Eu vi o churrasco ali e lembrei da carne de jacaré que a gente comiu daquela vez que a gente foi, Breno. Vou te falar, viu? Maravilhoso, cara. Então pode já colocar na sua agenda aí. Conversei ontem com o Leonardo lá. Um grande abraço pro Leonardo lá e a turma do Aredes. Sexta-feira já tem o convite. Depois do programa, vamos direto pra lá. Churrasquinho já pra iniciar o final de semana. Eu já vou te esperar lá. Que é só moleza, hein? Bom, vamos voltar ao assunto do Cruzeiro aqui, sobre essa situação da entrada do Roger Senna. Você tava conversando com a gente em off aqui, Tiago, que existem outras situações que fizeram com que o clima melhorasse e que os jogadores jogassem mais bola, né? É, tem uma situação que é claro que anima o atleta, ninguém gosta de trabalhar sem receber. E jogador de futebol não é diferente, independente da quantia que ele receba ou do que o torcedor pense que, poxa, o jogador pode ficar um tempo com um salário atrasado. Não acho correto, acho que se tá combinado uma data pra pagamento tem que ser feita. tem que ser cumprida. E o Cruzeiro conseguiu quitar esses salários atrasados com os jogadores. Havia alguns atrasos em relação aos salários de funcionários também. E o Cruzeiro conseguiu quitar, porque recebeu um pouco mais de R$ 9 milhões na sexta-feira passada, referente à venda do Romero pro Independiente da Argentina. Então o Cruzeiro conseguiu quitar esse salário e hoje tá tudo em dia na toca da Raposa 2. Pois é. E outro ponto que me chamou muita atenção, Rafa, é que o Rogério Senna já meio que colocou que Ariel, Cabral e Henrique não vão jogar juntos. Ele já deixou isso uma coisa clara. É uma coisa diferente, porque o Mano Menezes utilizou várias vezes essa dupla. Como é que você vê essa postura do Rogério Senna? E segundo ele, ele conseguiu ver isso já pelo jogo do Cruzeiro contra o Havaí. Naquele empate ele já detectou algumas coisas que ele foi fazendo a mudança. Aí ele coloca o Dodô improvisado pra jogar de segundo volante. algo também que a gente ainda não tinha visto nessa passagem do Dodô pelo Cruzeiro. Como é que você viu toda essa situação do Rogério? O Cruzeiro já esteve muito bem servido de volantes, mas agora vários foram negociados, saíram, emprestados. Enfim, não tem muitas peças disponíveis. Praticamente Henrique e Cabral mesmo como volantes de ofício. E o Rogério Senna falou algumas situações interessantes, como colocar o Robinho ali, o Robinho de segundo volante. E até o Tiago Neves falou que pode fazer a função. Então é uma situação aí pra gente ver nas próximas rodadas. Pelo menos na teoria achei interessante, acho que pode funcionar sim. Mas tô muito curioso pra ver isso dentro de campo, Breno. Como que vai funcionar, mas eu acho que Cabral e Henrique já deu. Era muito Mano Menezes aquilo. Dois volantões presos, lentos, pra um time que jogava sem a bola recuado. Acho que em certo momento funcionou. Agora não dá mais e eu tô com o Rogério Senna nessa. Henrique e Cabral não. Eu acho que é o primordial, né, Fábio? Porque se o Rogério quer a intensidade, ele quer um time que agrida mais, que sai mais pro jogo, ele precisa ter volantes mais modernos, né? Tudo bem você ter um volante pra aquela pegada, aquele cão de guarda, mas você precisa de ter outro volante ali pra fazer aquela situação de sair bem com a bola, de pisar na área adversária, chegar também ao ataque, né? Pra coisa ficar mais moderna e realmente o que ele pensa começar a se instaurar no Cruzeiro. É, foi um pouco da postura que a gente viu nesse primeiro jogo do Rogério como comandante. Só dele dizer que ele imagina até o Thiago Neves de segundo volante, você falou de uma proposta moderna, eu acho que é ultra moderna essa proposta do Senna. E pra ser sincero, eu fiquei muito satisfeito de ver um Cruzeiro diferente jogando, um time muito qualificado, que dava dó de ver, né, um time com tantas peças de talento, de qualidade, jogando tão recuado e entregando a bola pro adversário. Tanto talento desperdiçado. Todo respeito ao Mano Menezes. Repito, vitorioso, fez grandes campanhas no Cruzeiro, trouxe títulos pra toga da Raposa 2, mas estava, na minha avaliação, assim, jogando um talento, um grupo talentoso no lixo. E o Rogério tem essa característica de estar mais próximo dos jogadores, né? Quando a gente fala que o clima mudou nos treinamentos da Toca, no dia a dia, é porque o Rogério é um cara próximo, né, um boleiro de fato. Eu acho que essa proposta do Rogério vai, repito, colher ainda muitos e melhores frutos. Eu vou dizer que eu acho que o Rogério Senna deu uma sorte danada de assumir o Cruzeiro num momento que tem duas semanas pra poder ficar fazendo trabalhos. Porque ele joga contra o Santos, quer dizer, ele teve uma semana pra arrumar o time, apesar dele ter chegado, acho que na terça ou na quarta, na terça, né? Chegou na terça, na terça-feira demais. Mas ele ajeitou o time ali, joga contra o Santos. Agora ele tem uma semana inteira pra ajeitar o time, pra pegar um CSA, que também não tá lá bem das pernas. Ganhou do Fluminense no Rio de Janeiro, ok. Mas é um time que tá lá embaixo, né? Ele acabou de ganhar do líder do campeonato. Ganhou uma moral danada, né, Thiago? Ganhou muita moral. E sim, Bruno, ele teve esse tempo todo pra trabalhar. Na semana passada, ele chegou na terça-feira, na segunda era o dia de folga dos atletas, então foi tranquilo por essa questão de trabalho. E acho que agora, depois de vencer o Santos, que é o líder do campeonato, acho que tem um fator também no jogo, que é a expulsão muito rápida do Gustavo Henrique, que muda um pouco a cara da partida, a forma de jogar do Cruzeiro. O Cruzeiro consegue jogar com mais solto, com mais liberdade. Mas é algo que dá moral. E depois enfrenta um CSA, pra depois enfrentar um Vasco, pra depois conseguir chegar o jogo da Copa do Brasil. Então o Cruzeiro tem jogos pra ganhar moral e chegar a Copa do Brasil com moral bem lá em cima, pra conseguir tentar voltar à final pelo terceiro ano consecutivo. Tá aí. Antes da gente chamar a Ana Cláudia com a última participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica pra você que se preocupa com o seu corpo e com a sua saúde. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo e entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até seis vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela pra você. Agora então, vamos dar a última passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Abraço aqui pro Fernando do Jotobá, que sempre participa com a gente. Pro Paulo Roberto Viana, que participou com a gente. E a Alessandra de Oliveira. Cláudio comentou que o Cruzeiro vai ganhar a Copa do Brasil e ainda ficar na frente do Atlético. Jorge Silva, galão 4 a 0 hoje. Paulo de Contagem, o galo não pode entrar achando que já ganhou. Pode ser surpreendido pelo adversário e todo cuidado é pouco. E Luiz Antônio, agora que o ano começou pro Cruzeiro. Antes tarde do que nunca. Tá aí. Vamos aproveitar agora então, aquele momento que a gente pega os palpites pra ver como é que o pessoal anda. Se tá todo mundo alinhado. Bola de Cristal. Bola de Cristal. Oferecimento bem protege. A proteção veicular que você confia. Vamos começar com a Ana Cláudia, pra gente testar como é que está o seu otimismo em relação ao Atlético hoje, Ana. Otimismo tá lá em cima, 100%. Vitória do Atlético hoje. 2 a 0 e só uma observação. Como o Patrick tá muito inteirado, estudou bastante o adversário, eu acho que hoje sai um gol do Patrick, viu? Olha só, Ana Cláudia dando moral pro Patricão da Massa. E aí, Fábio Vital? Eu, pra variar, né, comecei de novo, queimando a largada. Eu já tinha dado meu palpite no início. Eu sempre esqueço da bola de Cristal, infelizmente. Eu também concordo com a Ana, mas com sofrimento. 2 a 0. Com sofrimento. Sempre é gala e assim, gente. É. Sofrimento, você tá querendo dizer, é aquela retranca, aquela coisa. É, aquele jogo difícil, duro, disputado, um gol no finalzinho. Os dois gols no finalzinho. Não, um pode ser no primeiro tempo. Pra Massa ficar feliz. Dá uma aliviada pro torcedor. E aí, Thiago? Olha, quem acompanha a rede social do Bate Fábio Sportivo já sabe qual é o meu palpite. 3 a 0. São dois do Cazares e um do Vina. Olha só, rapaz. E aí, Rafa? Eu tô confiante numa vitória do Atlético também. Eu imagino que uns 3 a 0 também. É um time de pouquíssima tradição que o Atlético tá enfrentando. Horto lotado, time motivado, time estudado. Acho que 3 a 0, sem sustos, viu? Sem sofrimento, como o Fábio tá querendo que o torcedor passe hoje. É uma hora, tem que parar essa situação, tudo no Atlético é mais sofrido, Fábio. É, mas o torcedor gosta, Breno. É o tipo de cenário. É o tipo de cenário que o torcedor gosta. É claro, o time sofre, no final extravasa. É assim. Você acha que o torcedor gosta? Claro, né? Senão não botaria o Horto a todo jogo. Fábio Vital acabou de estipular que o torcedor atleticano é masoquista. Isso é psicologia do esporte também. Fazer uma enquete aí, Breno. Acho que o torcedor gosta de tranquilidade. Eu também acho. O torcedor prefere atropelar ou se prefere aqueles dois gols no finalzinho com a bola na trave? Você imagina o torcedor do Galo falando assim, o Atlético tá lá, faz um a 0 logo no começo do jogo. Não, gente, para de atacar. Não quero sofrer. Não, um a 0, não. Vai patar aqui, não. Para, vai fazer outro. Aí faz 3 a 0, o torcedor sai de lá e vai pra caixa de Thiago, gente. Nem sofri hoje. Atlético golei hoje. Eu tô quase classificado. É por aí, então. Sem sofrimento não é galo. Eu escuto isso direto de torcedores do Atlético. Sem sofrimento não é galo. É brincadeira que fazia um comando, né? Quando o Cruzeiro ganhava 2x1, mano, ó. Empatava, mano, ó. Ô, Thiago, agora olhando o momento de alguns jogadores. A gente vê que nas redes sociais alguns torcedores do Atlético começam a cobrar, inclusive aqui no bate-papo esportivo também, a produtividade de alguns jogadores. E a titularidade do Thiará tá sendo bem questionada pelo torcedor do Atlético. Concordo com o torcedor do Atlético que questiona hoje essa titularidade do Thiará. Há outros jogadores no elenco que podem render tão ou até mais do que esse jogador tem rendido hoje. Caso de Geovânio, o próprio Luan que perdeu um pouco de espaço nesse time do Atlético. Então, o Rodrigo Santana precisa rever isso. Precisa pensar um pouquinho mais, ver qual é o jogador que pode render mais nesse momento pro time do Atlético. O torcedor também faz alguns questionamentos em relação ao Cazares. Mas eu não acho que seja um momento de questionar, nem ele, nem o Vino. Eu acho que esses dois jogadores devem seguir como titulares. Eles têm ido muito bem, principalmente nos jogos em casa. Acho que quando joga fora, ambos rendem um pouco menos, mas é normal também isso. Em relação ao Chará, eu acho que talvez seja a hora de segurar um pouquinho, ficar um pouco no banco e dar oportunidade pra um outro jogador que vem pedindo passagem. No meu caso, seria o Geovânio. Agora, Fábio, outro ponto também que eu vejo alguns torcedores levantarem a bola é que o Luan desapareceu. O Luan tem entrado muito pouco no último jogo lá em Curitiba, não entrou. Você acha que o Luan realmente perdeu o espaço com o Rodrigo Santana e ele não tem mais condições, por exemplo, de ser titular nesse time? O Luan durante muito tempo, Breno, foi o queridinho do torcedor. E muitos técnicos o mantinham na equipe. E eu vou voltar lá na era, a Lever Coupe. Eu acho que em função muito disso, dessa empatia que ele tinha com o torcedor. E eu, naquele último clássico com o Cruzeiro, que o Atlético venceu, mas não levou a classificação, o Luan saiu de campo vaiado, o que há muito tempo a gente não via. Aliás, eu acho que foi a primeira vez que eu, que acompanho o Atlético praticamente em todos os jogos, vi o Luan vaiado. Então eu acho que ele perdeu o espaço com o torcedor e, consequentemente, com o técnico. Tá aí. Valeu, Fábio. Obrigado pela participação. Valeu, Rafa. Valeu, Breno. Grande Chagão. Valeu. Obrigado, Breno. Quem perdeu um trecho do programa tem reprise 11 horas à noite, enquanto marcada amanhã, uma hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto